Entre todas as mulheres mencionadas na Bíblia, Maria, a mãe de Jesus, se destaca como um símbolo de fé e obediência. Sua história é uma jornada de humildade, força e devoção inabalável. Escolhida para ser a mãe do Salvador, Maria aceitou seu destino com uma fé exemplar, apesar das dificuldades e desafios que sabia que enfrentaria. Sua vida, marcada por momentos de alegria profunda e também de dor intensa, serve como testemunho da sua total confiança em Deus e da sua entrega ao plano divino. Desde o anúncio do anjo Gabriel que lhe revelou que conceberia o Filho de Deus, até o momento em que presenciou a crucificação e ressurreição de seu Filho, Maria permaneceu firme em sua fé. Sua presença em momentos-chave da vida de Jesus, desde seu nascimento em uma manjedoura até sua morte e ressurreição, sublinha a sua importância não apenas como mãe, mas também como discípula dedicada. Além do seu papel central na história da salvação, Maria também é um exemplo de virtude e graça. Sua resposta ao anjo, Essa atitude de submissão e fé faz de Maria um modelo para todos os cristãos, incentivando-os a viver com confiança em Deus e a seguir seus caminhos com o coração aberto. Ao longo dos séculos, Maria tem sido venerada como a Teotocos, a mãe de Deus, ocupando um lugar especial no coração e na devoção de muitos fiéis ao redor do mundo. Suas aparições e milagres atribuídos a ela em diferentes culturas e épocas reforçam a sua relevância espiritual e o seu papel como intercessora entre os fiéis e Deus. Em conclusão, a vida de Maria é uma fonte de inspiração e uma lição de fé inquebrantável, amor incondicional e humildade. Ela não só desempenhou um papel vital na história da salvação, como também continua a influenciar a vida espiritual de milhões de pessoas, servindo como um farol de esperança, fé e renovação. Quem foi Maria com texto histórico e cultural? Maria viveu em Nazaré, uma pequena vila na região da Galileia, durante um período marcado pela ocupação romana sobre as terras judaicas. A vida em Nazaré, assim como em muitas outras aldeias da época, era caracterizada pela simplicidade. As famílias viviam em casas modestas, muitas vezes construídas com pedra e barro, e se sustentavam através da agricultura e do pequeno comércio. Apesar das adversidades e da opressão romana, o povo judeu mantinha viva sua fé e suas tradições religiosas, aguardando a vinda do Messias que libertaria Israel. Nazaré, embora fosse uma vila de pouca expressão nos registros históricos da época, desempenhava um papel significativo no tecido social e religioso da vida judaica. Era um lugar onde os ensinamentos da Torá e os princípios da fé judaica eram transmitidos de geração em geração, mantendo a comunidade unida diante das dificuldades impostas pela ocupação estrangeira. Descrição de Maria Maria era uma jovem judia, prometida em casamento a José, um carpinteiro de Nazaré. Ela se destacava na comunidade não apenas por sua fé profunda, mas também pela pureza de seu coração e sua total entrega à vontade de Deus. Em uma época e lugar onde as mulheres tinham papéis bem definidos dentro do lar e da sociedade, Maria quebrou moldes ao aceitar a missão divina de se tornar a mãe do Salvador, demonstrando uma força e coragem extraordinárias. Desde o anúncio do anjo Gabriel, Maria mostrou-se uma serva fiel, disposta a cumprir com humildade os desígnios de Deus, apesar dos possíveis riscos sociais e pessoais. Sua resposta ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra, reflete a magnitude de sua fé e a profundidade de seu compromisso com os planos divinos. A vida de Maria em Nazaré, antes e após o nascimento de Jesus, foi marcada pela dedicação à sua família e à sua comunidade. Ela educou seu filho nos caminhos da fé judaica, preparando-o para a missão que lhe estava destinada. Maria é, portanto, um exemplo de devoção, obediência e amor incondicional, inspirando gerações através dos séculos a viver com fé e esperança. Legado de Maria O legado de Maria transcende as barreiras do tempo e da religião. Como mãe de Jesus, ela ocupa um lugar de destaque na história do cristianismo. Se você gostou desse conteúdo, curta e siga o canal para a parte 2.